O nosso quadro especial em comemoração ao meu aniversário de 15 anos no ar aqui no SBT Brasília hoje está em clima de viagens. Mostramos lugares lindos e turísticos do nosso país como Barra de São Miguel em Alagoas e ainda destinos aqui pertinho de Brasília como Chapada dos Viadeiros e muito mais. Pra eu você é uma pessoa de atitude que inspira, você acha que a beleza realmente é importante na vida de uma mulher? Eu acho que a beleza é importante sempre, eu acho que a beleza inspira, eu acho que quando a gente está num lugar que a gente acha bonito e isso não tem a ver necessariamente com o dinheiro, tem a ver com um bom gosto, assim, com o olhar mesmo, com o cuidado, sabe? Com o conceito que você coloca nas coisas, com o pensamento por trás das coisas. Você usa maquiagem mesmo no dia a dia ou não? Você só sai de casa maquiada? Quais são os produtos básicos de beleza, na sua opinião? Eu tenho que usar protetor com cor, porque eu tenho melasma. Então é como se fosse uma base mesmo, dá a impressão de estar maquiada. E aí acaba que eu tenho que passar um blushzinho ou um rímel, porque senão eu fico parecendo uma máscara de Kabuki. Então eu sou um pouco forçada a me fazer uma maquiagem básica. Quais são suas dicas pra brasileira? Levantar a autoestima, investir na beleza e de repente alguém não tem tanto como investir. Mas quais são suas dicas nesse sentido? Primeiro eu acho que você tem que se entender, assim, ver o que você gosta, o que você não gosta. E dentro disso, o que você tem em você e o que você não tem. E tentar sempre se sentir confortável na sua pele e ser feliz com quem você é. Ela é um dos grandes nomes da beleza do país. A gente conversa agora com a blogueira Camila Coelho. Boa tarde, tudo bem? Tudo e você, obrigada. Tudo joia. Você acha que a beleza transforma a vida de uma mulher? Nossa, eu acho que sim. Certeza que sim, na verdade. Eu acho que mexe muito com a autoestima da mulher, né? E esse é o grande segredo. A beleza, ela consegue mexer com tudo na mulher. Eu recebo cartas, mensagens de mulheres contando histórias que passavam por depressão, em algum momento muito difícil. E vendo o tutorial, aprendendo a se maquiar, ajudou muito. A autoestima mesmo, a vontade de sair de casa, a vontade de viver, voltou. Então isso pra mim não tem preço. E eu acho que sim, com certeza, a beleza mexe muito. Tipo, minha pele é assim, eu nasci assim, eu acordei assim. Mas na verdade não. Quais são as principais gafes da beleza? Nossa! Tem muitas, né? Tem muitas. Mais um resumão. Eu acho que a... Primeiro, não cuidar da pele. Porque não adianta você querer fazer aquela pele linda com base, corretivo e tudo, tampar, esconder tudo, mas se a pele não tá bem cuidada. Primeiro lugar é cuidar da pele, né? Tirar bem a maquiagem, usar protetor solar e tudo isso. Segundo, usar a base errada, a cor errada de base. Essa é difícil. E outra... Nossa, são várias. Usar muito pó também. A pele eu acho que você tem que tá linda, mas mais leve, né? A pele tem que ter um acabamento mais leve. Então o que não pode faltar no seu necessaire? O que não pode faltar no meu necessaire nunca é corretivo. Só o corretivo assim já me deixa com a autoestima mais, sabe? Já me deixa mais confiante. Porque eu acho que esconder as olheirinhas e as manchinhas, enfim. Um batom, eu tô sempre retocando batom. E uma água termal. Adoro água termal, assim. Principalmente em dias quentes. Passo o burrifo no rosto inteiro, a pele já fica linda. E ajuda a manter a maquiagem no lugar. Brasília, a gente é de Brasília, tem um clima muito seco. Ai, eu adoro Brasília. Você adora? Ai, me conta então, o que você mais gosta lá aproveitando? Então, na verdade eu nunca fui pra Brasília pra ficar assim, aproveitar a Brasília. Mas eu já fiz alguns eventos em Brasília. E as leitoras de Brasília, assim, não tem... É inexplicável. São muito receptivas, carinhosas, assim. Os eventos que eu já fiz lá foram muito especiais. Você tem alguma dica, assim, de maquiagem, de produto pra esse tipo de... Então, a água termal que eu tava falando é... É ideal, né? É incrível, é ideal. Você usa antes e depois da maquiagem. Então, dá um efeito maravilhoso pra quem tem pele seca. E uma das experiências que vivemos em Alagoas foi conhecer uma das maiores mariculturas do Brasil. Passeamos por um mangue e depois embarcamos em canoas nativas de madeira até a área de cultivo das ostras na Lagoa do Roteiro. Tudo guiado por Luiz Felipe, que contou mais detalhes sobre essa experiência das ostras. A experiência das ostras é um passeio feito exclusivamente pelo Quenoa, onde a gente traz os nossos hóspedes pra adentrar a mangue adentro e poder viver um pouco do que é a realidade dessa comunidade, que se chama Palatéia. Ela sobrevive hoje quase exclusivamente pelo cultivo das ostras. Tem todo um investimento, enfim, que vem da parte do governo. Mas eles que mantêm isso aqui, que prezam pelo cuidado, pela limpeza, enfim, a água é 100% limpa, o que faz com que as ostras sejam totalmente adequadas pro consumo. Enfim, é uma experiência quase única, né? Vocês entram pelo mangue, com toda a estrutura, com uma pessoa que conhece, que sabe um pouco sobre a natureza, a flora, enfim. E aí a gente consegue, com isso tudo, ainda trazer, com toda essa questão rústica do lugar, as canoas indígenas e tal, a gente consegue ainda fazer com que vocês tenham um pouco do nosso serviço, que é o serviço lá do hotel, e a gente traz ele aqui pro meio da natureza. Então, a gente faz uma degustação das ostras com alguns condimentos. Um deles, por exemplo, o mel, que é uma também da base de sustentação econômica aqui dessa comunidade, trazendo realmente um pouco da realidade do hotel pra cá. Nós nos fortalecemos a cada dia a dia, porque ele vem conhecer do nosso cultivo, degustar das nossas ostras e sai maravilhado de comer a ostras daqui em Natura, que é a melhor ostras de Alagoas. E agora a gente tá aqui em um ponto bem especial do Vale da Lua, e essa posição que a gente tá, ela não vale pra todas as épocas do ano, né? Exato, exato. O Vale da Lua é um lugar que, pelo rio ser de margem impermeável, ou seja, margem rochosa, o leito desse rio, ele enche muito rápido na época da chuva. Então, a região onde a gente tá aqui em época de chuva, que é de novembro até abril, alguns dias de chuva, quando a chuva pega mais forte, essa parte do leito do rio fica debaixo d'água nos dias de chuva mais forte. E a gente vê que é um ponto de destaque que parece mais com Lua mesmo aqui. Exato. Aqui a gente pode observar bem a característica semelhante à superfície lunar, e ver a força dessa água, que esculpe justamente nessa época da chuva, a força da água que produz tamanha erosão, que é uma obra-prima da natureza. Como você falou, né, aquele ditado popular, a que vale? Água mole, pedra dura, tanto bate até que furo. Vale da Lua tá aí pra provar. Nós vamos de Brasília, primeira vez que a gente vem no Vale da Lua. Aqui é bem mais conservado e o acesso é bem mais fácil também. E é diferente de todas as outras rachoeiras que a gente já foi, essa quantidade de pedras, que realmente parece a Lua, e foi isso que chama a atenção da gente, que é bem diferente das outras. Sou de Trina e Tobago, é a primeira vez aqui em Chapada, moramos em Brasília. É muito interessante e as informações são muito bonitas. Tchau!